Olá Jonas, salve salve a todos vocês rapaz Imaginem que no Rio Grande do Sul tá um frio danado Eu aqui tô com muito frio Rio de Janeiro é um caldeirão, cheio de pedra E tá frio do jeito que tá, imagina no Rio Grande do Sul Que é só tudo plano Nossa Senhora Canário do Reino, Canário do Reino, Tibaia Não precisa, não precisa de dinheiro pra se ouvir Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto No Canário do Reino, canto em qualquer lugar Em qualquer rua Em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Sou Canário do Reino, canto em qualquer lugar Em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer rua, de qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto No Canário do Reino, canto em qualquer lugar No Canário do Reino, canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto No Canário do Reino, canto em qualquer lugar No Canário do Reino, canto em qualquer lugar Canto em qualquer lugar Tô aqui, baixa, baixa, baixa Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Sou carnário do reino e canto em qualquer lugar Em qualquer rua, em qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Quero que o mundo inteiro, inteiro se sinta feliz Em qualquer rua, em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Em qualquer rua, em qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Que o mundo inteiro se sinta feliz Caúi, 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 caúi Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Caúi, caúi, caúi Sou canaro do reino e canto em qualquer lugar Caúi, caúi, caúi Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Caúi, caúi, caúi Caúi, caúi, caúi Caúi, 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 caúi Levo meu canto puro e verdadeiro Que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Quero que o mundo inteiro se sinta feliz Cauí, Cauá, não precisa de dinheiro Pra se ouvir meu canto Cauí, Cauá, seu canário do rei Canto em qualquer lugar Cauí, Cauá, não precisa de dinheiro Pra se ouvir meu canto Cauí, Cauá, seu canário do rei Canto em qualquer lugar Essa música é facinha, mas é do Timar, Canário do rei É isso aí, galera. Salve, salve a todos. Obrigado. Tá muito frio, né, meu pessoal? Obrigado. Obrigado.